Olá pessoal, nesse tutorial mostraremos como funcionam as antenas de TV Intelbras. Em nosso portfólio temos os modelos de antenas internas e modelos de antenas externas. Para instalar uma antena externa, verifique em qual local está a repetidora de TV da sua região. Aponte a antena em direção à repetidora e instale em um local distante de cerca elétrica antenas transmissoras, rede elétrica, árvores e outros obstáculos que possam interferir no funcionamento da antena. Verifique se no local existe sinal de antena terrestre. A antena externa Intelbras capta o sinal existente no local. A antena capta o sinal e envia para a televisão. Caso sua TV não tenha um conversor integrado e você deseja visualizar os canais digitais, adquira um conversor digital e instale na sua TV. Para saber mais sobre o nosso conversor digital, clique aqui. Já a antena interna precisa de sinal UHF ou VHF dentro do ambiente onde será instalada. As antenas internas da Intelbras captam os sinais e enviam para a televisão. Para sinais digitais, também será necessário verificar se existe sinal digital na região e dentro do ambiente onde será instalada. Instale em um local onde o sinal é mais forte. Assim terá uma imagem com mais qualidade. Após a instalação da antena, faça uma busca automática de canais para visualizar todos os canais disponíveis. Veja a seguir nossos modelos de antenas interna e externa. Acesse o seu time de lucro. Coloque o seu time de lucro. Meio de consciência de canais. Veja a imputativa e a misture. Acesse o seu time de lucro. Veja o seu tempo para verificar! Pessoal, esse tutorial foi feito para demonstrar o funcionamento das antenas Intelbras. Se você gostou, nos ajude compartilhando, dando um like e inscrevendo-se no nosso canal. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho